Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. O dia parece estar em movimento rápido. Você vai ter que se movimentar, mas isso vai ser satisfatório. Uma discussão com pessoas experientes talvez provará que seus excessos são prejudiciais. Humor Você estará mais aberto a diferentes formas de pensar. Você está se tornando mais generoso. Amor O dia lhe dará a chance de encantar a pessoa que você gostaria de conquistar. Não exagere, seja você mesmo afetuoso e gentil. Dinheiro Você vai sentir uma necessidade de mudança e perfeição. Não evite isso, vai ser bom para você. Trabalho Você vai ver que fez a coisa certa ao ceder e fazer concessões. O resultado será positivo. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.